Boa tarde, boa noite, boa tarde, boa noite. E aí, o que a gente vai falar nesse vídeo? Uma das perguntas mais e mais e mais perguntadas. Dá pra ter border collie em apartamento? É possível? É loucura? É insensatez? Ou é suça, tranquilo? Acho que é uma das principais dúvidas que aflora a maioria das pessoas, porque muita gente quer ter border collie e muita gente mora em apartamento. Então, e agora? O que a gente faz? Será que dá? Será que não dá? Então, a gente vai tentar aqui abordar maiores mitos, verdades e a realidade. Não tô aqui pra fazer propaganda de ninguém, não. Bovado, não, gente. Tranquilo, suça. São as reais dificuldades, tá? O que realmente acontece, o que realmente precisa mudar na sua vida. Enfim. E a gente vai ter uma novidade nessa live. Como eu não morei em apartamento, eu nunca morei em apartamento. Tenho border collie? Tenho. Conheço um monte de gente que tem border collie em apartamento? Conheço, mas eu não tenho essa vivência pessoal. Então, nada melhor do que trazer quem realmente vive isso e teve todas as dificuldades na prática. Então, nesse nosso vídeo, nessa nossa live, a gente vai ter convidados. Eu vou dar aquele briefing inicial, claro, e daqui a pouco a gente vai chamar convidados que vivem na prática com border collie em apartamento. Eu vou dar um spoiler aqui, que, sem querer, desses três, eles têm mais de um. Então, eu acho que não deu errado, né? Mas, a gente vai falar bastante sobre isso, mas vai ser muito, muito legal a gente falar sobre isso e viver e realmente colocar os perrengues aqui. Porque vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade. A grande questão é, você tá disposto a lidar com essas dificuldades para ter um border collie morando num apartamento? E eu acho que esse é o principal ponto, né? A balança, tudo é uma balança de equilíbrio ali. Tudo a gente tem que saber se vale realmente a pena ou não, tá? Olha lá, já tem gente que tá chutando ali quem vai aparecer. Teremos convidados. A gente vai começar agora. Eles foram super ponta firme, acharam que iam chegar mais tarde. Então, eu programei eles um pouquinho para mais tarde. Mas eu vou começar aqui com um pouquinho de conteúdo e daqui a pouco a gente chama eles, tá bom? Então, vamos lá. Ah, deixa eu contar uma coisa antes de começarmos. Até vou chegando-se, achegando-se. Por que eu tô aqui na minha sala hoje? Porque não parou de sair, de entrar e sair diante dessa loja hoje, gente. Não conseguimos montar o cerco na loja. Mas isso é muito, muito bom. Então, gente, venham mesmo. A loja é pra isso, tá? A gente volta aqui na minha sala, não tem problema nenhum. Então, porque realmente acabou de sair. O último cliente da loja saiu agora. E quem for de Campinas e daqui de região, ou quem tá passando também, né? Tem gente tão de longe que vem aqui na nossa loja visitar a gente. Venha nos visitar. Aqui no Taquarau, na Dona Luísa de Gusmão, na frente da Praça Arautos da Paz, tá bom? Tem uma galeria que chama Lagoa Shopping. Puta de um estacionamento bom, é só vir. Tem um café maravilhoso aqui. Olha aí, a Dani falando. Logina bombando hoje, foi. Foi um entre-sides, gente. Assim, uma coisa louca, maravilhosa. A gente ama isso. A gente ama receber vocês, tá bom? Então, venha. Quem for de Campinas, venha mesmo. Teve até visita de polícia aqui, de viatura. Mas foi tudo bem, é só a visita mesmo. Nada de ruim aconteceu. Mas é isso daí. Vamos começar a falar um pouquinho. Eu tenho a minha colinha aqui. Eu olho pra lá, porque tá no meu computador. Ah, gente, estamos ao vivo no YouTube também. No YouTube, provavelmente, a gente vai encerrar a transmissão a hora que a gente for chamar os convidados, porque eu não consigo. Ainda não tenho essa mirabolância de técnica de convidar aqui e ali. Aí, minha inteligência me permitiu só compartilhar em um e depois a gente encerra no YouTube no conteúdo. Até por isso que eu quero dar uma separada pra audiência do YouTube poder ter conteúdo organizado, senão eles vão ficar boiando, né? Então, vamos lá. E aí? Border Collin apartamento. É possível? Loucura? Tranquilo? Nem pensar? E aí? É uma das perguntas mais polêmicas, porque tem quem fala Deus o livre, é judiação, não se faz isso com cachorro. É, eu acho um pecado. Tem muita gente assim. É um pecado, é um absurdo ter um cão de fazenda dentro de um apartamento. A gente escuta muita coisa. E eu acho que o mais importante aqui, gente, é entender que não existe certo e errado. E a gente não tá aqui pra julgar ninguém. Existem adaptações, existem desafios, existem coisas que a gente tem que fazer, mas a gente não tem que julgar ninguém, sabe? E eu vou contar algumas histórias que vai dizer aqui. Então, eu queria aproveitar e pedir pra você compartilhar. Vai aqui, ó, no aviãozinho de papel, tá? E compartilha... Olha o Gui passando ali. E compartilha essa live com quem já falou isso, com quem você já ouviu falando isso. Ah, não, é a... Eu ouvi barulhinho de pezinho. Caena tá na loja trabalhando. Ah, tem cliente na loja. Falei que não tinha mais, mas tem sim. Compartilha aqui, ó. Aviãozinho de papel, compartilha. Depois conta aqui pra mim que você compartilhou. Tá bom? Por favor. A gente tá aqui super se dedicando, fazer esse papo super legal. Quanto mais gente chegar aqui, mais legal fica, tá? E também compartilha pra quem fala que é super tranquilo, que é super fácil ou que acha que dá. Também pegue e compartilha aqui, tá bom? Vamos lá. E compartilha principalmente pra quem fala que não dá. É isso que eu quero. Mas aqui, ó. Aí, ó. Aqui vai vir um monte de relato aqui, ó. Já comecei a ler, ó. Porque tem muita gente que tem, né? Então, é o spoiler. Agora, por que que eu não me sinto tão apta a falar sozinha sobre isso, né? Eu morei em casa a minha vida inteira, né? Tipo, eu sou do tipo que eu não sei se eu moraria num apartamento. Se eu daria... Sabe, sempre quis. Quando eu fiz faculdade, ao invés de morar... Ah, menina, né? 17 anos na faculdade e tal. Ao invés de morar num apartamento, eu escolhi morar numa casa. Por dois motivos. Uma, porque eu gostava. E porque eu não abriria a mão de ter cachorro. Então, eu já fui essa pessoa que também pensou que não dava pra ter cachorro em apartamento. Eu já fui essa pessoa, tá? Mas acredito também... Talvez porque eu não queria morar em apartamento e eu não abriria a mão de ter cachorro, né? Eu sempre fui muito de ficar na rua, de brincar na rua. Eu sempre fui muito do ver o céu, né? E tanto que eu escolhi, quando casei, escolhi morar em zona rural. Então, hoje moro numa chácara de 15 mil metros quadrados justamente pra ter o tanto de cachorro que eu tenho. E porque eu gosto também dessa vida, né? Mas aí, com o passar da idade, hoje eu vejo que talvez eu até consideraria morar em apartamento. Por quê? Porque as pessoas mudam, as rotinas mudam, a vida muda, né? Então, hoje eu já não me vejo aquele Deus o livre nunca jamais. Hoje eu penso, ai, será que talvez não é um pouquinho mais fácil? E os cachorros? Os cachorros tranquilos? Claro. Não dá pra ter tanto quanto eu tenho, né? Mas aí eu seria uma pessoa um pouco mais normal. E eu vou contar uma coisa aqui também. Quem acompanha a gente sabe que a Caína vem trabalhar comigo no escritório absolutamente todos os dias. E aqui é uma salinha, né? É um escritório, uma sala comercial, uma loja. Que diferença tem num apartamento? Ela fica aqui das oito e pouco da manhã até as oito, nove horas da noite nesse ambiente pequeno. Que diferença isso tem num apartamento? Então, eu também tenho a prova viva de que é possível sim, né? E ela chega em casa, você acha que ela fica no quintal? Não, ela faz o xixizinho dela e já pede pra entrar já. Então, talvez dá no mesmo, né? Então, eu também vivo um pouquinho na prática. Então, o que eu quero dizer? Que quando a gente faz, quando a gente quer, né? A gente quer realizar, né? Quando a gente tem uma vontade de alguma coisa, a gente sabe que a gente tem que fazer esforço, né? Pra conseguir algumas coisas. Que nem eu tô aqui toda terça-feira falando, fico uma hora, uma hora e meia falando doando o meu tempo. Pra quê? Porque primeiro que eu gosto, óbvio, e outra, porque eu acho que eu sou capaz de fazer vocês um pouquinho mais felizes com os seus cachorros. Então, se eu conseguir melhorar um pouquinho o score de felicidade de vocês com os seus cachorros, eu já me dou por satisfeita. Por isso que eu falo, vamos, compartilha, vamos fazer barulho, comenta, manda pros outros, assiste de novo depois e tal. Porque esse é o meu objetivo, né? Tentar reproduzir um pouco da vida que eu tenho, que os meus cachorros só me trazem coisas maravilhosas na minha vida, pra eu trazer um pouquinho pra você, que eu falo, você tem visão de tudo. Porque é bastante, viu? Então, se for só um tequinho, já é muito, muito, muito bom. Tá? E também, eu gostaria muito de deixar aqui pra vocês, que eu falo sempre e vou repetir sempre, a gente tem que dar, pensar em que é um problema onde realmente existe problema. Vamos parar de problematizar algumas coisas que não precisam ser problemas na nossa vida. quando a gente encara as coisas de uma maneira um pouco mais simples e com mais consciência, a gente deixa de ficar muito mais fácil, porque a gente dá importância de problema apenas praquilo que são problemas de verdade. E é isso que eu quero trazer pra vocês aqui, pra desproblematizar um pouco as coisas, tá? A vida fica muito, muito, muito mais tranquila. e principalmente a relação com os nossos cães, tá? Essa relação com os nossos cães, elas podem ser tão fortes, tão fortes, tão maravilhosas, se a gente dá a real importância aos problemas que acontecem, tá? Se a gente não problematizar aquilo que não precisa. E é isso que eu venho aqui toda terça-feira, ou toda interação que eu faço, e eu tento colocar isso pra vocês, porque eu tenho certeza que faz diferença na vida de vocês, tá? Então, eu vou passar um pouquinho da minha experiência. Eu já entreguei mais de mil filhotes de Border Collie, né? A gente vai falar um pouquinho de Border Collie, vai ser, obviamente, mais específica pra Border Collie, mas meio que vale pra vários tipos de cachorro. É que acaba a Border Collie sendo um super desafio, porque é um cachorro super ativo e tudo mais, é impossível ter um Border Collie em apartamento, né? Então, assim, eu já entreguei mais de mil filhotes, né? Esses são dados do ano passado, talvez tenha um pouquinho mais. E a gente aqui, a gente tem uma relação muito forte com os nossos clientes, né? Com quem pega os nossos filhotes. Tanto que a gente tem encontrado um acordo, né? De que se o filhote não se encaixar mais na vida daquela família, o filhote retorna pra gente. Devolução, né? Pra usar a palavra certa, devolução, sem julgamento, tá? Zero julgamento, porque cada coisa acontece na vida de cada pessoa e tudo mais. Mas o que eu quero trazer pra vocês? Eu já recebi dezenas, dezenas de devoluções, tá? Várias dezenas mesmo. E nunca, nenhuma, foi porque não se adaptou ao apartamento. Então, eu acho que é um dado muito importante, tá? E eu vou dizer um pouco dos motivos que eu acho que isso acontece, tá? Mas eu te digo, assim, isso é um fato, contra fatos, não há argumentos. Nunca ninguém me devolveu um filhote ou um cachorro ou um adulto que seja porque ele não se adaptou num apartamento. E olha que já foi filhote meu pra apartamento, viu? Mas por quê? Porque eu acho que quem mora em apartamento sabe que tem a obrigação de fazer algo mais, que tem a obrigação de se esforçar pra fazer dar certo. E aí se esforça. E aí dá certo. Entende? Às vezes, as pessoas acham que só de ter uma casa, a casa resolve funções ou o quintal resolve funções que, na verdade, não é do quintal, seria da pessoa, mas terceiriza ali a função de atenção, de relação, de alguma coisa, porque o ambiente é grande. ou não vai passear porque o quintal é grande, ele já se exercitou, né? E aí não vive tão intensamente a vida com esse filhote ou com esse cachorro que quer que seja. Então, as relações de quem mora com o cachorro em apartamento elas são muito mais intensas. Isso é inegável. Pode ser pro bem ou pro mal. Mas de qualquer forma é muito mais intensa porque você esbarra com o cachorro o tempo todo, porque você não pode ignorar um xixi ali e não pode porque o impacto é muito maior, porque ele faz cocô. Onde você estiver você sente o cheiro e sabe o que ele fez. Então, a relação se intensifica e quando isso acontece os cuidados se intensificam e as pessoas passam a dar mais valor, ou a parabenizar mais os cachorros ou realmente se envolverem melhor com as coisas boas que os cachorros trazem. e outra coisa que acontece também os erros eles aparecem mais precocemente até por causa da intensidade dessa relação quando tem alguma coisa prestes a dar errado uma reatividade uma ansiedade a pessoa não pode ah, depois eu resolvo isso porque é muito intenso então já procura ajuda ou já procura uma estratégia para resolver muito mais rápido então os problemas raramente se tornam grandes problemas tá? porque vai rolar uma busca de ajuda vai passear mais vai viajar mais vai deixar numa creche por mais dias vai tomar alguma atitude porque senão a chance da situação ficar insustentável é muito maior e qual é a relação assim qual é a real diferença de uma casa para um apartamento né? é o espaço né? eu acho que na grande maioria é o espaço claro que tem casas que são tão pequenininhas e apartamentos que são tão gigantes que isso nem se aplica tanto mas eu acho que sim é o espaço é o quintal né? é a área de ar livre só que o que eu falo? espaço é algo terceirizável né? porque se eu não tenho espaço na minha casa eu posso ir numa praça e usar o espaço da praça se eu não tenho espaço na minha casa eu posso usar um um day care uma creche e usar aquele espaço eu posso ir no parque eu posso andar no quarteirão eu posso jogar bolinha na rua eu posso fazer um milhão de coisas para minimizar aquele aquela ausência de espaço então eu falo o espaço é terceirizável tá? então talvez o espaço não seja o maior desafio mas existem desafios que são reais como por exemplo volume de xixi né? eu falo border collie eu tô falando bem a coisa na prática não vou ficar no romantismo não viu? aquela coisa que é onde é onde a coisa pega mesmo por exemplo faz border collie um cachorro de raça média né? tem 17 20 quilos mais ou menos então tem um volume de xixi considerável então é um desafio é bastante tapete higiênico talvez gasto com tapete higiênico ou jornal ou mesmo se tiver um banheirinho mas assim é uma coisa que vai precisar da sua manutenção é uma coisa que vai precisar da sua atenção né? pelo pela casa não dá o cachorro tá soltando pelo ai não dá vou deixar no quintal eu vou falar que às vezes eu faço isso quando a caína tá insuportavelmente soltando pelo eu não ponho ela dentro de casa não eu deixo ela no quintal se eu morasse em apartamento eu não ia ter essa opção né? ia ter que lidar com isso então é impossível de resolver não mas são coisas que tem que ser é é colocadas né? que tem que ser é pontuadas aqui outra coisa também que às vezes a gente não tem aquele ambiente seguro pra deixar o filhote o seguro não é seguro de não pular não é seguro de não destruir suas coisas mesmo porque às vezes putz você precisa dar umas saídas vai ficar umas horas fora você tem que ter coragem pra deixar o filhote dentro da sala e tal então às vezes você não tem às vezes você tem sei lá um banheiro mas o banheiro tem cano tem tomada que às vezes o filhote pode destruir a lavanderia talvez tem uma máquina de lavar a cozinha tem o fio da geladeira tem alguma ou o armário da cozinha que ele vai detonar então falta às vezes também um ambiente seguro assim um ambiente de cachorro que muitas casas às vezes tem um canil ou um um corredor lateral alguma coisa que sim sabe preciso resolver com urgência então às vezes falta isso e vizinhos você tem uma relação muito intensa com vizinhos então isso vale pra barulho que é o mais óbvio um cachorro que late mais um cachorro que arranha a porta ou alguma coisa assim então pode ser um desafio cheiro também então às vezes tem dependendo de como é a área do seu sua varanda alguma coisa pode ter vizinho que reclama de cheiro alguma coisa assim tem esses desafios né não tem como negar fora aquela parte de que tem condomínio que não deixa andar no chão em área útil eu acho que isso tem bastante é bastante coisa aí bastante lei que protege isso e tal mas tem esse desafiozinho né então são ó outra dificuldade que que até a Priscila acho que vai falar aqui pra gente pessoalmente eu lembro que eu que eu nunca acho que foi ela sabe o que me incomoda é beber água e sair babando água sabe molha o piso porque assim a xixi faz perfeito lá na varanda no tapetinho lá no no negocinho mas bebe água e sai babando água e fica meio sujo o piso da cozinha ou alguma coisa do tipo sabe é um é um desafio se você tem uma casa no quintal você deixa água no quintal ou em algum lugar uma casa é sempre maior né você tem mais possibilidades então isso é uma coisa que que me marcou tem algumas estratégias que eu vou passar aqui que eu vou aprendendo com vocês também né que eu vou aprendendo aí com essa com essa essa coisa essa relação íntima que a gente tem né então já aprendi uma técnica pra fazer acontecer e dar certo só dar brinquedo quando tá sozinho em casa não dar brinquedo enquanto está foi uma principalmente depois que já aprendeu a brincar e tudo mais depois de um certo nível de maturidade essa é uma das técnicas que que eu aprendi que que já foi usada e que deu muito certo é importante né se você tiver a possibilidade de levar o cachorro pro trabalho nossa aí aí é o melhor dos mundos né hoje tem bastante gente que 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 trabalha com em em empresas mais menos formais né e tem essa possibilidade eu acho que é uma das técnicas que que ajudaria nem que se fosse de vez em quando e o principal desafio eu acho que é habituar o cão a ficar sozinho né eu acho que esse deve ser o principal desafio mas eu vou abrir já são 18h20 a gente tem três pessoas olha minha unha sem fazer a gente tem três pessoas aqui pra pra falar então vamos continuar esse bate-papo conversando com alguém é Scott você tá aí eu não sei não sou muito boa pra convidar aqui convidei vamos ver se ele chega Scott tá por aí aí eu vou enquanto ele tá entrando então vou ele vai se apresentar né mas é o Vinícius que tem o Scott e a Gaia hoje eles não moram em apartamento eu até acho que vai ser interessante pra gente entender quais foram os motivos que levaram eles a mudar porque pequenininha cortou minha cabeça tá me ouvindo Vinícius você tá meio congelado vamos ver tá entrando eu ouvi baixinho mas ouvi você tá meio craquelado aqui às vezes a coisa de internet e aí conta pra gente Vinícius qual foi a sua história você que teve dois border collies em apartamento e o que foi motivado por que foi como foi enquanto era e se a motivação de mudar pra uma casa tem a ver com eles Bom, vamos lá eu acho que o começo com o Scott foi algo que era totalmente novo a gente nunca tinha tido um border collie antes e a gente não sabia exatamente como lidar com isso principalmente ali quando ele tava antes da vacina a gente não podia sair na rua com ele ele crescendo e cada vez mais energia dentro de casa a gente começou a pensar em como gastar essa energia dele já que só jogar bolinha no corredor do apartamento não tava funcionando eu acho que se esse período pré-vacinal ele demora pra passar imagino pra quem mora em apartamento né exatamente ele é o dobro do tempo ele já chegou dia ele tá dormindo a gente cansou 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 ele dormiu às sete da noite às onze a hora que a gente tava indo pro quarto dormir desperta o ser lá dentro já tô pronta né já amanheceu já é outro dia a gente resolveu subir a escadaria a gente morava no 13º andar a gente não pode ir pra rua vamos subir a escada do prédio então foi onde a gente começou tivemos alguns perrengues porque ele resolvia fazer cocô no meio da escadaria então a gente ia gravar o papel higiênico junto tinha todo esse perrengue por trás mas a gente conseguia cansá-lo e dormir a noite inteira tranquilamente mas eu acho que o principal foi a gente conseguir observar o comportamento dele e guiar ele na hora certa pra direcionar essa energia canalizar pra alguma coisa que a gente achava que era certa então tanto Scott quanto Gaia a gente perdeu na casa no apartamento inteiro dois chinelos olha só sendo que a Gaia ela nunca destruiu quando era criança ela foi destruir há dois meses atrás num dia X aqui a Paula e a gente foi meu chinelo favorito perdeu um chinelo e aí conta assim e vocês ficava alguém em casa o tempo todo ou vocês saiam pra trabalhar conta um pouco como era a rotina assim o Scott sim era começo da pandemia então principalmente eu tava praticamente home office o tempo todo que foi o desafio dois quando chegou a Gaia que não a gente já tava num híbrido então tinha que deixar os dois sozinhos e a Gaia botava fogo junto com o Scott no apartamento teve até um episódio eu jogava tênis na hora do almoço e eu saí um dia pra jogar tênis deixei os dois lá com os brinquedos e eu compramos uma câmera que a gente consegue falar pelo aplicativo e eles escutam só que eu tava jogando tênis eu não vi o que tava acontecendo a hora que eu cheguei de volta no apartamento a porta estava aberta e eu chamei Scott e eu não tinha nenhum dos dois dentro do apartamento eles abriram a porta do apartamento desceram três andares de escada na verdade eu imaginei que fosse mas na verdade eles entraram no elevador o elevador automaticamente vai do terra sem ninguém apartar nada eles desceram do elevador e foram brincar no terra surreal tipo super alto suficientes quer ter um cachorro alto suficiente eles descem pro play sozinhos exato a sorte é que a gente tinha uma vizinha do primeiro andar que tinha um border collie também em marrom acharam que era o border dela e levaram pra ela e ela conhecia colocou pra dentro e eu fui achar os dois lá no primeiro andar e porque assim é meio que sair pra trabalhar e todo dia ficar meio tenso se vai tá tudo bem na hora que voltar pra casa né assim tipo exato exatamente mas a questão de voltar pra rotina eu acho que de novo pensando na energia que eles têm tá todos os dias de manhã eu ando entre 50 minutos e uma hora com eles tá óbvio quando era filhotinho menos então eu fui aumentando conforme eles aguentavam o passeio mas todos os dias ou eu ou a Paulinha ou os dois juntos a gente sai e faz 5km com eles e em dia de chuva sente e chora não zero mesmo porque assim ó quando eles voltam depois desse passeio é realmente chegar a tomar água e capotar tá e eu entendi que realmente esse passeio é o suficiente pra energia deles aqui dentro de casa óbvio no meio da tarde eles acordam brincam entre eles quando era só Scott ele acordava e brincava com os brinquedos ele não pegava nada que não fosse brinquedo só que é o que a gente usa até hoje tá no final do dia é o o lado do bom de ter dois eles acordam e brincam entre eles né quando era só Scott ele acordava trazia o brinquedinho colocava no nosso colo e a gente ficava arremessando pra ele até ele perder aquele pouquinho de energia do final do dia eu acho que não é coincidência que dos nossos três convidados todos tem dois né ou mais de um pelo menos e a outra convidada que vai vir que foi falando pra mim assim ó pega a segunda que você vai ver que o trabalho é praticamente o mesmo e eles se cansam vai te ajudar no meu dia a dia da coisa e realmente foi isso exatamente e a grande diferença não é legal não e eu falo isso só assim a gente tem que que até a gente já falou bastante sobre isso e eu sempre frio sobre isso desde que eles tenham idades diferentes desde que cada um tenha sua infância exclusiva porque pegar dois ao mesmo tempo aí dá noce tudo aí fica tudo muito 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 mais difícil mas isso é pra outra pra outra outra live mas só pra gente não deixar passar esse negócio aqui exato é daí você falou a real diferença entre o apartamento e uma casa nós mudamos pra casa e a casa dá mais trabalho porque sai com relação à limpeza porque sai e entra porque o nosso dia a dia é o mesmo com eles então a questão do pelo eu saio pra trabalhar a Paulinha sai pra trabalhar eles ficam com a casa aberta inteira pra eles é pelo pra casa inteira então você vai limpar um apartamento ele é menor pra um limpar do que uma casa então a gente tava conversando esse final de semana no churrasco que a gente tava fazendo e realmente a casa dá mais trabalho do que ter o apartamento e a casa o quintal é um pouco mais sujo tem mais poeira ou se dá uma chuvidinha molha a pata lá fora e traz a sujeira pra dentro exato exatamente eles tem o banheiro natal agora que eles tem a grama no fundo mas a gente tinha o banheirinho lá na sacada do apartamento é óbvio até aprender direitinho a fazer lá foi seus quatro cinco meses mas depois disso a gente só lavava o banheirinho a gente não tinha nada pela casa e sim a Gaia o Scott toma água direitinho mas a Gaia ela toma água e sai andando arrastando água do apartamento tipo ninguém pensa ninguém pensa que isso é um desafio né mas é e não tem nada que a gente possa fazer não tem que nem o Elon faz isso dentro de casa parece que ele ele bebe água e guarda aqui embaixo da língua o máximo que ele consegue de água pra sair arrastando não é possível tem xixi aqui do lado do bebedouro de água não aí eu já vi essa cena ele bebe água parece que fica com a água toda aí sai derrubando tudo mas poxa vida pra quê? como que a gente ensina isso? não ensina sabe assim tipo ai talvez um bebedouro de bilha alguma coisa assim mas tipo faz parte né eu vou botar um tapetinho ali perto do bebedouro são as estratégias que a gente usaria pra isso né isso aí é pegada de chinelo pra casa inteira não tem jeito bem isso e então fala pra mim aqui alguns os principais pontos assim que você que você me pontuou aqui é a rotina de sair de manhã a primeira coisa do dia parece que pra tipo dar aquela esgotada no power né e um passeio de qualidade né um passeio que tipo interagindo com o cachorro fazendo sabe tentar aumentar ali pra fazer com que aquele passeio não seja só uma caminhada que faria na esteira por exemplo exatamente e acho que a Paulinha comentou aqui que a rotina né é manter a rotina e a disciplina de fazer porque aí já já entende que que como que vai ser né ao longo do dia né é é acho que qual ponto é e dica é essa queima de energia matinal porque não adianta é o momento que eles estão com uma energia porque eles dormiram a noite toda é a gente sai de manhã o passeio é um passeio de qualidade é quando a gente morava no apartamento a gente saia procurando as praças mesmo pra passar por outros cachorros por pra eles sentirem cheiro diferente parece que quanto mais cheiro eles sentem cansa mentalmente o cachorro também é e também a questão de variar o percurso acho que é importantíssimo essa questão também porque deixa eles atentos a coisas novas né naquela rotina mesmo de do quadradinho ali que que faça todo dia é é claro que tem os perrengues São Paulo cai no mundo não tem que fazer você fica dentro do apartamento daí você joga a bolinha pra eles lá e reza que que vai dar tudo certo é no final do dia é isso né são desafios é eu usava bastante o próprio empório lá o hotelzinho então no dia que tava caindo o mundo lá em São Paulo terceiriza exato da matriz da minha empresa ser em Campinas eu colocava os dois atrás do carro vinha passava o dia lá no empório no final do dia pegava o pessoal me entregava no escritório e eu voltava então a gente tem que também pensar um pouco fora da caixinha de de como entregar essa essa qualidade aí da da queima de energia deles e às vezes essa queima diferente como por exemplo ir pro empório dos cães ou ir pra uma creche ou ir pra uma coisa parece que dura mais né tipo parece que dá uma uma queimada nas reservas assim né faz aquela eu falo como igual no videogame né que tem o power ali né parece que vai um pouquinho abaixo fica em dívida ali demora pra encher de novo né exato a ponto de eu abrir a porta de trás a hora que eu entrava no carro na porta da frente eu tava os dois capotados atrás lá é então eu acho que isso é muito legal né de repente fazer umas viagens né se tiver possibilidade de fazer uma viagem e levar junto passar um final de semana na pousada na praia alguma coisa também vai vai durar por mais alguns dias né exato eu acho que assim a gente tá lidando com o cachorro com a mais inteligência do mundo né então inteligência traz necessidade de coisas novas então quanto mais coisa nova a gente consegue proporcionar pra eles mais a gente consegue queimar essa essa necessidade que eles têm de jogar energia pra fora e assim hoje se você precisasse voltar a morar pra um apartamento tudo bem tranquilo faria tudo de novo tipo tudo de novo ah e o importantíssimo o border collie não late então assim vizinho de frente não sabia que a gente tinha border collie dois né eu tenho de casa teve uma vez que a gente abriu o porta saiu no hall do elevador esses cachorros ficam onde? aqui faz dois anos que eles moram aqui nossa nunca ouvi falar nunca ouvi esses cachorros e tinha outros da frente York pequenininho que a gente não podia mexer na porta que já saia latindo então tem essa vantagem também do border eles não não latindo e não cheira né e também não tem muito cheiro né exato uma coisa legal que eu fiz foi assim eu acostumei eles a ficar sozinhos no apartamento mesmo quando eu tava dentro dele isso então por exemplo eu ia tomar banho Scott filhotinho lá três meses não sei o que fechava ele pra fora da porta do banheiro pra entender que tem felicidade ali né assim que tem que é normal que não é só a sua ausência aumentando a distância então assim eu ia jogar o lixo lá embaixo não pegava ele no colo e levava deixava ele no apartamento sozinho porque seriam 3 minutos descer e subir pra jogar o lixo depois eu comecei aí no supermercado já um tempo um pouco maior dentro de casa então eu fui aumentando também esses níveis aí de deixar ele sozinho em casa pra ele se acostumar pra ele fazer essa rotina é eu acho que aproveitar mesmo né até como treino de repente hoje ele até podia ir jogar o lixo com você porque ele já já é tranquilo mas na formação né desse costume pra saber pra saber que pode ser que dure 5 minutos que dure meia hora que dure 8 horas que dure 12 horas né e agora agora é uma pergunta minha assim você já deixou assim de fazer alguma coisa que você queria muito por causa deles assim tipo ir num jantar ir num casamento alguma coisa eu deixei mas assim ó você fala deixar pra eles ficarem em casa sozinhos é tipo deixar de fazer algo que você queria muito por causa dos cachorros assim não não obrigada eu não sabia da resposta mas eu ia julgar de qualquer forma é o jantar na casa dos amigos e teria que viajar pra ficar lá e eu não tinha onde deixar eles daí é uma circunstância da coisa né mas deixar de fazer alguma coisa por conta dos dois não já teve vezes Paulinho e eu a gente tá andando no bairro e de final de semana a gente aumentava esses 5 km fazia até 10 km andando com eles e uma vez a gente tava passando num calor ali na Vila do Poudina tem um bar lá que chama Picanharia dos Amigos a gente passando lá frente olhou aquela torre de choque olhou um pro outro olhamos pros cachorros eles já estavam cansados ah perguntamos pode colocar a mesa aqui pro lado de fora na calçada ah pode sentamos com os dois ali embaixo ficamos então é legal até mesmo porque as outras pessoas olham tipo eles vão vendo ah pode passar a mão pode a conversão já começa a brincar com o cachorro a gente já foi no Outlet Premium com o cachorro eu também direto os vendedores até me conheci cada plaquinha cada passada de mão é 5 reais mas a gente nunca deixou de fazer nada por conta da versão e eu acho que é isso porque a relação se intensifica muito então a gente ou a gente eu me coloco porque eu tenho esse vício mas quem mora em apartamento se obriga a ter um cachorro que consegue ir num restaurante porque senão você ia deixar de tomar o chope tão maravilhoso que tava ali porque você não tinha um cachorro equilibrado pra isso então você se obriga a ter um cachorro equilibrado e você se obriga no sentido só que se esforça pra tê-lo que nem é tanto esforço sim é só fazer o mínimo é só fazer o básico é só desproblematizar as coisas é só se dedicar é só estudar um pouco e só de pensar não é só né parece que é muito fácil é que é simples o simples não necessariamente é fácil mas é simples quando a gente pensa que cães tem necessidade de cães né e que tá tudo bem a gente colocar eles na nossa vida da melhor maneira possível eu acho que é esse é o grande objetivo de tudo então ter bordo em apartamento dá é melhor vou assim dá é melhor olha eu vou te falar eu honestamente tenho feedbacks muito 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 positivos eu eu tinha uma cliente que só se mudou pra casa depois do quarto depois do quarto aí ela se mudou mas até porque ela tinha dois filhos também ela também tinha uma vida que queria ter uma casa mas aí quando ela foi pra uma casa ela pegou o quarto ainda no apartamento já tinha se mudado é ela pegou três e aí quando aí já queria mudar pra casa mas assim mesma coisa mesmo as três super super tranquila ela se mudou pra casa não só pelos cachorros sim porque os filhos estavam crescendo e tal e tudo mais obviamente que que junta tudo e aí ter quatro border collies no apartamento já costuma ser um pouquinho mais complicado porque aí tudo são quatro xixias são quatro bocas de água são quatro corvos de pelos e tudo mais mas eu acho que é isso e eu acho que a última coisa o border também no apartamento eu vi que ele é super respeitoso com espaço então por exemplo eu tava trabalhando eu tava em reunião o Scott e a galera tava lá o Scott adorava perto da máquina de lavar porque tinha um buraquinho de saída de ar ali e onde ventava mais ele é super calorente a Gaia tava deitada lá na sacada e cada um canta eles não ficam o tempo todo ali no pé isso né eu falo é o tipo de raça que eles gostam muito da gente né que eles eles são muito muito vidrados mas só da presença né não é que fica pedindo o carinho o tempo todo ou solicitando o tempo todo bem a Karina tá aqui em algum lugar aqui agora acho que ela tá ruim no caso que eu tô ouvindo mas é a mesma coisa tá aqui tá perto de mim tá tudo bem se eu vou pra outra sala ela vai pra outra sala mas vai lá e deita não fica me pedindo carinho acho que isso é uma característica bem comum de Border Collie claro que tem variações individuais e tudo até a parte de do quanto se recompensa determinados comportamentos mas via de regra a raça é assim não é tão não te solicita tanto né então é possível conviver ali só só estando na presença e tudo mais bom acho que foi isso ó ficamos 20 minutão ali falando falando vamos chamar mais gente que a gente segue esse bate-papo o super agradeceu o Vinícius ó Vinícius o o perfil dele é Scott Gaia proprietário do Scott um Border Collie marrom e branco e da Gaia uma preta e branca são do Emporium dos Cães né é quem quem nos segue aqui já deve ter visto eles várias vezes nos stories do hotel e tudo mais tem sempre foto deles por aqui segundo a eu o Vinícius já o dono do hotel tá gente é muita gente acha que os pateados é todo é né não é ele vive aí não ele só vem bastante mas que não fica quem vê muito fala nossa ele não tem dono não não gente é só porque vem por esses períodos mesmo né não é que fica 30 dias aqui não é que em 30 dias fica tipo umas 9 vezes tipo isso mais ou menos assim justamente pra 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 suprir essa necessidade é as perguntas nem entraram aqui mas é as pessoas tem que fazer a pergunta aqui no é na caixinha depois tem que achar as perguntas no negócio porque não entrou aqui é eu vou obrigada gente obrigada Vinícius espero que vocês tenham gostado dessa coisa prática aqui e eu vou achar tem mais duas tem mais duas dois convidados aqui eu já tô com a com a Priscila aqui me chamando vamos ver se ela entra Vi, obrigado tchau Vinícius ó é verdade mesmo hein Scott e Gaia a Pri entrou oiê oiê hã? tá me ouvindo bem tá, tá ótimo tá, você só tá cortadinha só porque quando a gente fica aí quando a gente fica de vídeo nossa testa vai pro pro então ó mais uma mais uma que tem dois e meio né eu sou assim eu vim pra quebrar tudo que o Vinícius falou porque eu não tenho uma vida organizada então é bem exatamente isso que a gente então só apresentações rápidas a Priscila ela é proprietária do Crush da Candy e do Crush é interessante a gente falar na ordem né Candy Crush Saga e e ela vai contar duas experiências eu conheci ela depois da Candy né quando quando veio o Crush pra ela então ela vai falar também é diferente do Vinícius que teve um Border Collie por ali poucos meses né acho que a Pri viveu bastante tempo com um só e depois com dois e depois com três a Candy é filha dos cachorros do meu pai né meu pai mexe com o cavalo então a Candy ela veio do Aras ela é filha de cachorros com pastoreadores que trabalham ali com o gado o tempo todo então quando eu trouxe a Candy pra casa eu já morava em apartamento e todo mundo me chamava de completamente maluca porque que eu queria um Border Collie eu falava naquela época eu morava sozinha e eu falava que eu queria uma companhia em casa eu queria uma pessoa em casa enfim porque eu me belou eu queria uma pessoa em casa eu não queria um cachorro ficando no meu pé o tempo inteiro pedindo carinho um cachorro que dependesse de mim eu queria um cachorro grande e aí eu pedi pro meu pai um Border Collie enfim teve a cruz lá dos cachorros dele ele me deu a Candy eu fiz tudo errado no começo tudo mas errado no começo a Candy já é uma cachorra um pouco mais reativa por ela ter caras por causa da linhagem dela ali ela é uma cachorra mais agitada aí me falou é Border Collie é meio pessoa mesmo tipo isso Border Collie é meio pessoa mesmo e aí eu comecei a fazer tudo errado e aí eu comecei a ver que a Candy mandava na minha casa então eu tinha o horário dela certinho pras coisas e a hora que eu não fazia no horário dela ela ficava louca dentro de casa ela queria comer as coisas ela ficava brava e aí eu comecei aí eu comecei a entender que quem tinha que ser álcool da minha casa era eu quem mandava na casa era eu e aí eu comecei a impor limites pra Candy então a minha casa é diferente da casa do Bigo e pegou os cachorros por causa dos meus né é quando a gente ficou um tempo nesse apartamento depois a gente foi pra uma casa em Campinas foi quando eu conheci o Vitório né e aí a Candy tava perfeita no apartamento já tava tudo lindo já tava tudo certo e aí eu resolvi ter o crush numa casa e aí eu percebi que a minha casa virou uma loucura por quê? a gente fez o erro de que tudo bem eles têm espaço tá tudo certo só que o cachorro não é doido ele não fica correndo sozinho no quintal ele não queima a energia que tem que queimar a não ser que você queime pra ele então quando o crush veio ele começou a aprontar e a Candy começou a aprontar junto e aí eles começaram a fazer buraco no quintal eu ficava doida porque eu durmo com eles dentro de casa sempre dormi sempre dormi com os dois dentro do meu quarto eles têm as camas deles eles deitam até os dois quando sobem na minha cama mas ok isso pra mim tipo eu sempre quis então não tem problema é uma pessoa né é uma pessoa dentro de casa e aí a gente eu tinha loja de shopping eu trabalhava em shopping então tinha dia eu chegava em casa 10, 11 horas da noite e eles ficavam sozinhos e eles começaram a aprontar muito naquela casa e eu falava gente eu quero sair de uma casa eu quero ir com um apartamento eu não aguento mas esses cachorros dentro de uma casa e aí suja mais eu tava conversando isso com o ministro no churrasco no final de semana pisa na grama pisa dentro de casa porque é difícil ter esses dois ambientes né a gente não limita o cachorro de entrar em casa então é o tempo inteiro do cachorro indo fazer xixi e entrando em casa trazendo grama pra dentro de casa então o problema que antes era só pelo agora é pelo grama água se tiver chovendo então terra então tipo é um monte de coisa junto diferente dos cachorros do Vinícius o crush é grande ele é um vodercocle grande então na hora que ele pisa na grama se a grama estiver úmida ele traz a casa assim sabe ele não é levinho então ele me deu muito mais trabalho a gente saiu dessa casa e foi pra um apartamento e quando a gente voltou pro apartamento a minha vida voltou a ser ainda olha 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 que idiosincrasia isso né tipo é que a gente colocou como regra a gente não tem a gente não tem uma vida uma vida bem regadinha que nem o Bia a Paulinha que tem os horários certinhos então o que acontece tem dia que o Thiago tá em casa eu trabalho em São Paulo o Thiago acorda às 6 horas da manhã e aí ele não consegue ele não consegue passear com os cachorros antes disso então ele só vai passear com os cachorros no final do dia e aí eu ensinei os meus cachorros que a hora de passear é a hora que a gente pode passear então tem dia que eles passeiam de manhã tem dia que eles passeiam a tarde a gente acabou viciando os cachorros sem bolinha que é uma coisa que era o sonho do Thiago os cachorros jogarem futebol e eles jogam psicologou e tal então a gente e aí além de caminhar além de passear a gente joga pelo menos meia hora de bolinha por dia porque eles gostam é uma coisa que estimula eles brinquedo eu lembro quando eles eram pequenos eu fui no determinário e eu falei o que eu faço com esses cachorros pararem ele falou pra mim quanto dinheiro você tem no bolso aí eu falei por que? ele falou pra mim compra tudo em brinquedo e aí eu aprendi quando eu tô em casa eles não tem brinquedo nenhum porque a hora que eu tô com eles é minha companhia eles tão ali comigo a gente brinca a gente assiste filme junto a gente tá sempre junto sair de casa eu dou osso eu dou chifre eu dou o que tiver lá e deixo tudo lá com eles é tipo como se fosse uma compensação por você não estar tipo não tem eu mas tem meus substitutos aqui né tem coisa assim que eu fiz com os meus cachorros a gente tinha o banheirinho lá fora que era na sacada e eu fui fui aprimorando isso os meus o crush principalmente ele gosta muito de fazer xixi na grama sempre gostou e como a gente não consegue sair com eles várias vezes por dia com eles fazerem xixi na rua eles tem que fazer em casa eu e o Thiago a gente construiu um tabladinho tipo uma caixa criatividade precisa de um metro né um tablado de um metro e a gente plantou grama lá dentro então eles tem como se fosse um jardinzinho pra eles fazerem xixi ali e apesar do crush ser inteiro e claro as vezes a gente leva outras cachorras que nem o Vinícius vai pagar ele em casa de vez em quando e cachorras e as vezes ele faz sim xixi fora do lugar acontece dele fazer não é sempre mas quando tem um cheiro muito diferente em casa pode acontecer dele fazer a maioria das vezes eles fazem lá fora e a gente não tem problema nenhum com isso e quando faz centro de casa também a gente vai ali limpa é piso frio pelo dentro de casa eu comprei aquele aspirador robô né todas as noites enquanto a gente dorme a hora que a gente acorda tá tudo limpo tudo certo então eu acho que a gente vai aprimorando eu sempre converso com todo mundo a maioria das pessoas do Emporio que acaba comprando pra criar em apartamento vem falar comigo doido dos cachorros em apartamento mas eu acho que a gente tem que trazer o cachorro pra agregar e a gente tem que mostrar pra eles quem manda o que que é meu o que que é deles então que nem teve uma moça que veio falar comigo que ela tinha comprado um filho do Crash ela falou ele vai se assistir dentro de casa eu falei quando é filhote vai não tem como controlar as vezes vai ah ele pode comer alguma coisa alguma coisa sim pode ser que ele coma o Crash não comeu nada a Candy comeu mas também tem errado então a gente vai ter que ir tirando isso deles mas eu acho que você você vai mostrando pro cachorro qual é a rotina da sua casa se a sua casa não tem rotina ele vai aprender meus cachorros tem dia que eles acordam seis horas da manhã com a gente e o dia que eu tô em casa de domingo que eu quero ficar deitada até meio dia eles ficam dando meu quarto comigo até meio dia então eu acho que eles tem que tem que vir pra agregar a gente tem que mostrar quem manda porque o Roder Colley quando ele resolve que ele manda na casa ninguém suporta mais ele porque ele manda mesmo e é o que eu falo a gente assim é uma relação familiar e toda relação familiar existe uma hierarquia nem vamos pegar um pouco nessa coisa de dominância que tá um pouco ultrapassado mas existe uma organização familiar e eles estão abaixo de nós sempre é assim e tem certas decisões que não são eles que tomam é a gente que toma por eles é assim que é o correto e é assim que eles são felizes a partir eu não gosto muito de comparar com o humano mas é mais fácil pra gente contextualizar é a mesma coisa que uma criança ter que decidir quais vai ser os dias da semana que vai fazer compras na casa isso não cabe a uma criança decidir é o adulto que tem que decidir então tem coisas que realmente a gente tem que decidir dizer que será assim mostrar que será assim e pronto e acabou e claro adaptações e coisas e desafios sempre acontecem não é simples assim eu quero pronto acabou claro que tem muita coisa que falta em medo por exemplo não vou ter mais tapete minha casa é loucada então é tipo fez xixi uma vez o crash por centeiro óbvio que a gente já fez xixi no meu tapete mas o Bandercole ele começa a respeitar o que é seu e o que é dele o que é dele ele pega a hora que ele quer não adianta se tá ali ele vai pegar agora o que é seu eles não vão mexer eles não mexem mesmo assim que nem a gente fala tipo os meus cachorros tem os bichinhos de pelúcia deles e eu tenho os meus e todo mundo fala eles não pegam eu falo não o que é meu é eu o que é deles é deles entendeu tem essa diferença dentro de casa e deixa eu contextualizar aqui assim ó Priscila trabalha fora o marido dela trabalha fora não são profissionais da área do cachorro absolutamente não então assim fez cagada né assim tipo na primeira vez errou bastante aprendeu com os erros e tá cadendo cada vez melhor com bom senso sabe sem não necessariamente ter passado por adestrador alguma coisa assim é aquele é o bom senso do bom relacionamento né quando a gente consegue entender o que o cachorro realmente precisa e que não precisa de um quintal de mil metros quadrados né porque aquilo a sua vida ficou um inferno quando você foi pra casa porque você achou que bastava então acho que bem aquilo que eu falei no começo você se obriga a se dedicar e quando você se obriga a se dedicar a relação fica muito melhor porque você não delega pra ninguém você faz pra si e pra ninguém que é um quintal que não vai fazer nada né assim então não vai resolver você vai delegar pro ninguém então quando a gente se dedica claro que dá pra ter tudo isso em casa dá porque quem decide isso é você né se você tem essa atitude essa postura você consegue educar perfeitamente um cachorro então é tá aí um super exemplo eu acho que assim você tem vontade de morar em casa mas por outros motivos também né a gente tem algumas estratégias assim a gente não quer botar a morar em casa mas a gente tem algumas estratégias que a gente quer tipo ah vai ter piscina é melhor ter uma grama sintética do lado da piscina senão vai sujar a piscina demais então a gente tem essas estratégias já por conviver com o cachorro há muito tempo a Kate já tem 6 anos o Prush tem 5 então é a gente já tá meio que acostumada com isso assim sabe mas todo mundo que vem perguntar pra mim porque todo mundo que vai pegar cachorro acaba me ligando porque eu sou amiga dos cachorros né e eu sempre falo assim que cachorro não é o espaço que você tem cachorro não é não é que cachorro que é que raça que é não importa claro que o Boder Colley ele tem uma energia um pouco maior que meus pais ainda falavam quando a gente era pequena você estimula demais essa cachorra ela não estimula ela é assim não importa nada mas eu acho que é o tempo que você tem pra dedicar pro seu cachorro e é o tempo que você tem né você não precisa ter 18 horas por dia pro seu cachorro mas quando o tempo que você tem é de qualidade compensa muito você vai passear meia hora não vai em 10 minutos o Boder Colley já tá de volta na ativa entendeu pra ter dois ajuda ajuda muito os meus acordos de manhã eles saem lutando eu ainda coloquei um tapete novo lá em casa a gente fala que parece que a gente colocou um tatame né porque eles ficam lutando o tempo todo em cima do tapete mas eles se cansam um pouco também eles estão ali o tempo todo juntos eles se entenderam um pouquinho quando eram pequenos hoje em dia tipo eles se dão super bem mas ajuda um pouco ter os dois mas é o tempo que a gente dedica pra eles você tem um tempo pra dedicar e pra ficar focado assim não é tipo andar com o celular ou tipo ficar jogando 10 minutos de bolinha não é ficar focado tipo tá chovendo muito eu lembro da Paulinha do ministro falar pra mim Pri tá chovendo muito o que eu faço eu falo sobe dessas escadas de incêndio é o que tem né é o que tem né é o que tem né é o que tem que fazer entendeu então tipo a gente vai intentando coisas pra fazer tanto dentro de casa como fora de casa até descansar é e aí e assim qual que você acha o principal desafio assim tipo o que que se você pudesse mudar uma coisa assim no desafio o que que você acha que você mudaria ai Camila eu acho que o principal desafio de você ter um border collie dentro do apartamento é o desafio de ter qualquer outra raça é quando ele é filhote é quando ele é filhote o filhote ele dá mais trabalho ele requer mais atenção então eu sempre falo assim tipo quando a Paulinha e o Denis resolveram pegar eu falava pra ele pega agora que vocês estão em pandemia vocês estão dentro de casa tem um tempo de fazer as coisas sabe quando a gente tá muito fora de casa a gente tem a gente tem que pegar um tempo pra ensinar porque eles aprendem o errado você tem que ensinar o certo aprende o errado você tem que ensinar o certo porque quando eles estão sozinhos eles acabam fazendo o errado e o errado que eu digo é puxar fora do lugar ou alguma coisa puxar um livro da estande né tipo é a dificuldade que você vai ter com qualquer cachorro se você tiver sei lá o Yorkshire você vai ter o mesmo problema entendeu eu acho o border collie muito legal dentro de apartamento que o border collie não tem cheiro dentro de apartamento isso é muito importante o border collie é meio que auto limpante e quantos banhos você dá a cada quanto tempo você dá banho? a cada quatro meses aí gente a Camila fala que não dá banho porque ela nem vê os cachorros dela aí gente é isso não tem nada a ver com o tema mas aproveitar esses fatos reais pra ver que o border collie não precisa tomar banho eu só dou banho na época que tem que fazer tosse higiênica porque não tem como então é a cada quatro meses mais ou menos e no verão melhora um pouquinho porque eles entram na piscina e tá tudo bem tá ali dá aquela lavada eles estão na piscina então mas a falta de cheiro dentro de apartamento é muito importante porque a minha irmã por exemplo ela tem uma de asapso e você entra no apartamento dela e ela se sente na hora o cheiro de cachorro assim sabe e ela é desse tamanhozinho tipo uma nãzinha assim sabe e no apartamento tem aqueles dois puta cachorrão e não cheira cachorro sabe então eu acho isso bem importante mas requer um tempo porque quer você acordar de manhã limpar ali a sala porque quando lá fora fizeram xixi talvez entraram com a pata molhada ou tomaram água e levaram água pra casa inteira então isso pode acontecer assim então requer um tempinho de você ali tipo uma disposição pra ter um cachorro mesmo se você quer uma companhia dentro de casa você vai ter que ter uma disposição pra cuidar dele tudo bem boa boa show Pri foi maravilhoso maravilhoso eu acho que é bem isso super experiência compartilhada com quem realmente vive super agradeço e vamos espero que tenha ajudado bastante gente a gente tem mais uma convidada que também vive uma vida diferente mora só ela mora sozinha e convive com com cães em apartamento e a gente vai compartilhar essa experiência da Tati vamos ver se eu chamo a Tati aqui Pri super obrigada gente Candy Crush eu acho que entrou o perfil da Priscila mas dá uma procurada ali Candy Crush tem o perfil dos cachorros também foi bem maravilhoso deixa eu achar a Tati achei a Tati vamos ver se ela entra Tati você tá aí e eu tenho mais algumas dicas pra dar também enquanto a Tati tá entrando eu vou começar a falar porque vai que ela entra e me interrompe aê tá vendo o príncipe é alta oi Tati você tá meio pretinha peraí deixa eu ver se eu me dá acho que tá do contrário Flor tava na câmera ao contrário você viu suas partes aí deixei os dois aqui preparados que eu falei eu acho que no computador não dá pra entrar eu não sou muito dessas tecnológicas então ó então mais uma mais um super obrigado pela presença da Tati a Tati mora no Rio mora sozinha ela e as cachorras né em apartamento então também uma realidade um pouquinho diferente a gente trouxe dois casais né que querendo ou não tem um ao outro pra ajudar e a Tati mora num apartamento e vai trazer um pouco dos desafios e nem sempre teve border collie em apartamento né tipo border collie um exemplo os dois exemplos anteriores a primeira e única experiência deles foi com border collie a Tati já começou com outras raças e depois foi ter border collie então acho que que também vai engrandecer e ver se tem diferença né que de fato tem diferença então conta um pouquinho pra gente Tati como foi e eu sei que a começo teve uns perrengues teve bastante assim na verdade eu comecei a pandemia com outros cachorros né então eu comecei a pandemia com uma labradora e uma vira lata que tinha porte de labrador e que tinha o comportamento né então acabou que com 15 dias de pandemia eu perdi uma a labradora que foi minha companheira por 14 anos e eu tinha a Camila que era essa vira lata que já tava fazendo 17 anos que chama chamava Camila gente é isso exatamente então agora ele perguntou minhas meninas e eu não sabia exatamente como é que eu ia fazer porque eu queria introduzir um novo cachorro achando que a pandemia ia durar uma quarentena de 40 dias e que em 40 dias eu podia introduzir um cachorro novo e aí comecei a estudar eu sabia que eu queria um cachorro grande porque cachorro pequeno não é mais a mim eu já tive a experiência de ter York de ter maltez mas não é a minha pegada e aí eu fui pesquisar cachorros com saúde cachorros inteligentes e tudo mais e aí meu pai que faleceu tem dois anos tinha o sonho de ter um border fora que não tem nada a ver com o pesquisa dele mas resolvi realizar esse sonho essa doideira e aí por acaso tinha uma fêmea disponível conheci o empório me apaixonei pela Cora que é minha fêmea azul minha caiana azul e passei o período de gravidez esperando ela chegar estudando a raça e nessa eu fui estudando várias vertentes de educação que eu não conhecia mais porque eu com uma cadela de 14 e uma com 18 eu já não era dona de filhote há muito tempo e nem se tinha tanta fonte de pesquisa como se tem hoje e aí assim quando a Cora chegou foi completamente diferente do que eu tinha me preparado do que eu imaginava porque não é um filhote comum é um filhote realmente com uma energia fora do comum eu acho inclusive que a fase de filhote foi a mais traumática de fato pra mim porque eu não me preparei pra energia do filhote que não dorme então eu achei que ela era o padrão eu graças a Deus com quatro dias eu já tava morrendo tive a ajuda da minha mãe que encontrou um adestrador pra me ajudar então o Sandro foi um anjo na minha vida da equilíbrio e me deu orientações assim super importantes porque eu realmente tava soltando e eu cometi um erro muito grande com ela de não não limitar minha casa não tem quase parede é um espaço unificado então ela tinha liberdade pra tudo eu não soube me colocar e ela se apropriou da casa inteira e um filmado sem limite você tá perdida né e aí foi um pouco mais complicado esse processo de introdução pra fora porque ela já tava acostumada a ter espaço demais e aí realmente eu penei né mas passado um tempo a gente esquece as coisas ela foi entrando nos eixos a gente foi se entendendo eu tive muita dificuldade realmente no começo mas eu estudei muito eu acho que faz parte disso ainda mais eu estando sozinha numa pandemia eu não tinha contato com ninguém então eu não tinha ajuda nenhuma era só eu mesma sozinha e de vez em quando eu conseguia ter contato com a minha família e carregava a cora pra cima e pra baixo pra tentar justamente fazer a fazer as introduções com crianças com pessoas com porque ela realmente ela tinha pouco contato com tudo né e a gente foi sobrevivendo a isso ela é uma cadela incrível é uma cadela maravilhosa eu ainda trabalho pra corrigir várias questões nela porque é um aprendizado constante mas eu já estava com a Camila com 17 pra 18 anos e aí eu falei por que não pegar o terceiro e aí começamos uma paquera fui conhecer o empório pessoalmente escolhi o Taru que é filho do crush pra uma amiga minha então a gente já estava ali né já estava ali te apossando um pouquinho do filhote além começando a me encantar e aí eu desejei uma cadela pirata de olho azul que a Camila falou que era o talismã que não ia sair nunca e aí nasceu então eu achei que realmente era a hora e eu tive uma grande ajuda também porque acabou que eu demorei um pouco mais a pegar então foi uma experiência um pouco diferente então a Cora eu peguei com 60 dias e a Madalena eu peguei com acho que 90 talvez um pouquinho mais então foi uma outra experiência e com todo um embasamento diferente você era outra pessoa eu acho que é isso você era outra pessoa você não era a mesma Tati que pegou a Cora e uma coisa que a Patrícia falou e que é essencial o Border é um cachorro muito insistente muito insistente ele te testa demais você e o Gui são testemunhas do nível de insistência que a Cora principalmente tem então é um trabalho que você tem que fazer constantemente para você não ceder porque eles realmente eles te testam e aí veio a Madalena um cachorro completamente diferente um cachorro que não mordeu um cachorro que foi muito mais tranquilo nessa introdução ela não conviveu com a gente aí entram as maldades as teóricas maldades e que quem está em volta de você tem uma tendência a querer dar aquela cortada por fora e não entende a importância que isso tem para aquele equilíbrio daquela casa e a casa somos nós três nós quatro na época com a Camelinha idosa que também era um desafio fazer a introdução de dois bebês border com uma cabela idosa e aí a Daniela já foi completamente diferente porque a gente restringiu o espaço dela de cara e aí eu tive acompanhamento da Destrador desde o dia 1 ela não conheceu a casa e aí todo mundo acha uma crueldade mas foi a melhor coisa que eu fiz e aí ela foi ganhando espaço dela eu fui cedendo um pouquinho de tempo ela dava uma volta nunca com a Cora junto era na hora dos passeios da Cora eu também recorro a ajuda quanto a isso eu tive quase que uma sociedade com a passeadora que é uma amiga minha e depois passou para uma outra pessoa então são pessoas da minha extrema confiança que pelo fato de eu morar sozinha eu conto muito com elas elas me ajudam então na introdução da Madalena que já era um outro momento da pandemia eu consegui trabalhar melhor mas eu acho que isso é essencial para o ambiente do apartamento esses limites essas concessões que você pode ou não fazer você não ceder ao cachorro e não ceder a opinião alheia não ceder a quem dá pitaco naquilo que é o que eu falei no começo do julgamento sabe porque as pessoas às vezes tem o hábito de julgar ai que absurdo isso que absurdo aquilo isso tadinho é o tal do tadinho uma das palavras que eu mais detesto nessa vida é o tal do tadinho eu uso bastante a gente vai pela saúde delas eu acho que o que a gente quer é que elas por exemplo a questão de você não cumprimentar o seu cachorro você não fazer festa quando você chega ai todo mundo acha que eu ai tadinho e ai tem o egoísmo nosso que a gente quer que o cachorro faça festa porque as vezes as pessoas querem que o cachorro sofra por você pela sua falta porque é uma massagem no ego então é aquilo que eu falei bastante no começo que a gente tem que desproblematizar as coisas e o problema é só o que é realmente problema não é um problema você chegar e não cumprimentar seu cachorro porque sabe que isso pode gerar uma ansiedade de separação pode gerar uma ansiedade muito grande quando você eu só não quero perder um gancho aqui que está na minha cabeça que é uma história que a Tati contou que eu acho super divertida para compartilhar que a Cora foi no auge da pandemia e precisava de várias artifícios para socializá-la e a Cora é a melhor amiga dos entregadores de iFood aqui no Rio a gente tem contato com o entregador e ai eu usei todos os entregadores para ela conhecer todos os tipos de gente então ela ia para o corredor e cumprimentava todo mundo para as pessoas da gente e até hoje elas ficam esperando a expectativa do cara do iFood subir é altíssima e a Madalena herdou a mesma coisa e foi exatamente isso todas as oportunidades que eu tinha de apresentar porque a pandemia realmente trouxe outras dificuldades para a gente que não são as normais mas eu acho que é um trabalho é uma construção sabe eu acho que vale a pena o que a gente faz nesse primeiro ano dentro do meu das minhas torturas ainda a Madalena não dorme comigo ela ainda dorme sozinha elas ficam muito sozinhas em espaços separados até porque eu preciso trabalhar a independência de uma da outra elas são muito conectadas elas passam o dia inteiro grudadas mas na hora de dormir elas se separam até porque eu não consigo dormir porque tem briga as lutas de Godzilla acontecem a qualquer hora é um vício porque aí você você se apaixona pelo raça você fala para os seus amigos então eu já tenho vários amigos com border fole eu troco muitas informações com os meus amigos experiências porque no fundo no fundo a gente não sabe não tem uma verdade absoluta tem a sua experiência então eu tento dividir ao máximo o que eu aprendi então por exemplo o pico dessa energia da noite que eu descobri que desligando a luz o cachorro apaga eu falei meu Deus é eureca descobri assim tipo a forma mágica e realmente é isso a gente aqui tem hora de dormir tem hora de acordar eu acoso 2, 4 e meia né e elas detestam elas acham um absurdo então elas continuam dormindo eu levanto eu faço essas coisas e eu presentei eu premio a minha saída que também é uma outra coisa que é muito boa então eu deixo os brinquedos mas na hora de sair elas ganham comida elas ganham uma orelha elas ganham um casco e elas amam quando eu saio isso não pode ser um problema pra mim e olha olha esse olha esse hack né porque assim tem pessoas que elas vão e fazem da saída um drama ai mamãe vai sair vai ficar sozinha não sei o que não sei o que lá porque tipo até quer que o cachorro fique um pouco triste porque vai sair né porque massageia o ego mas é o contrário né então é um puta de um hack né como a Priscila falou dos brinquedos né quando ela ela só deixa brinquedos quando ela sai é o prêmio por ela sair é ter acesso aos brinquedos você é a mesma coisa quando o ato de você sair não gera ansiedade pra elas porque você transformou o ato de você sair em algo maravilhoso pra elas e pensando sempre nelas né pensando nas necessidades delas e não nas suas então é isso que faz total diferença aqui né eu acho que assim eu não sinto falta de morar em casa eu já tive mais espaço eu não acho que elas ficariam longe de mim eu acho que elas estão sempre por perto eu acho que elas curtem a companhia uma da outra isso realmente e aí tá aqui Vinícius todo mundo que eu consultei antes de pegar porque eu falei com muita gente eu falei com o bônus então aqui todo mundo dessa família eu conversei com bastante gente e eu acho que realmente vale a pena não faz diferença pra mim ter um cachorro ou ter dois eu acho que elas assim é mais uma questão de volume mas não é uma questão de trabalho eu só sinto um pouquinho de dificuldade com a questão do passeio né pelo fato de eu ter que carregar as duas sozinhas mas assim acho que ajuda muito a questão do apartamento serem as duas o tempo que elas ficam sozinhas e é muito tempo porque eu posso ficar até 12 13 horas fora às vezes elas têm um passeio programado no meio do dia nos dias que eu fico mais tempo às vezes até dois então isso é uma terceirização inclusive desse cuidado porque eu não consigo dar conta desse passeio do meio né e quando eu volto pra casa a gente desce dá uma volta normalmente elas têm pelo menos essa rotina de uma hora por dia e no final de semana a gente faz as atividades mais legais em família né e aí eu acho que assim é mais a questão realmente de você proteger o teu espaço de você delimitar essas áreas eu tenho portão pra tudo quanto é lado inclusive na porta do apartamento pra não ter risco de fuga e que aí Ana a cara dela né tá te julgando a Ana é uma hora apesar de ela não achar muita graça disso e então ó vamos falar quais são seus principais hacks né fazer da sua saída maravilhoso limitar os espaços que acho que foram super importantes pra dar certo né limitar os espaços terceirizar né delegar uma passeadora eu acho que você usou e foi muito importante então é isso né se você e aí não é nem a questão de espaço talvez a limitação do seu tempo né se você tivesse tempo você é a tal terceirização do espaço que você não tá podendo fazer então você tá delegando pra uma outra pessoa e aí a Pri contou da história que ela é super amiga do aspirador robô e a Tati tem uma história pra contar do aspirador robô que nem foi tão amigo assim pois é isso é uma outra coisa aqui em casa que não rola mais porque eu não tenho controle sobre o banheiro e o aspirador robô então aqui em casa tem o cachorro o aspirador robô o banheiro que é no caso eu tenho alguns pela casa né então já aspirou tanto o banheiro quanto o cachorro agora ficou presa com o rabo no barulho então são coisas assim que às vezes a gente tem que manejar no apartamento e você perde um pouco das suas ferramentas do apartamento né com o cachorro aqui dentro mas como elas têm o espaço limitado eu agora ligo o robô na área limitada quando elas passam pro outro lado eu ligo o robô no lado onde elas vão pra não correr o risco do robô saindo arrastando cocô pela casa inteira exatamente nem tem um troço no cachorro esse daí foi eliminado fiquei de olho nessa câmera do Vinícius que fala com elas que é uma preocupação que eu tenho às vezes até pelo tempo mesmo que a gente fica fora Madalena é mais atentada assim ela protesta você percebe que é uma coisa pra te afetar e aí Camila me ajudou muito com relação a isso né de ignorar de não chamar atenção de muito problema de forma aplicada essas coisas pra realmente chamar atenção quando passa o tempo de ficar sozinha mas assim a questão do apartamento realmente eu não acho que seja importante elas estão aqui todas em volta de mim aqui deitadas dormindo elas passam a maior parte do dia assim na hora do passeio não é um também não tem grandes agitações eu tento deixar tudo muito mais flat pra que elas não criem muita expectativa e nada seja até porque a dona é ansiosa então eu tento não transmitir isso pra ela calma aí que eu ouvi o que a dona é eu não ouvi direito ela é um pouco ansiosa um pouco um pouco mas eu acho que aquilo que a gente tava falando que eu comecei a falar no início que talvez resume muito é tudo muito intenso então se tudo é multiplicado né então quando você se você tem muita ansiedade a ansiedade vai ser multiplicada né então se você tem mais calma calma vai ser multiplicada então é é por isso que tem que acertar né tem que fazer dar certo sim tá rolando um eco tá rolando um eco aqui acho que é seu não é não sei deu um bisil aqui no no áudio tá dando de novo ou não tá dando tá tipo umas explosões de um videogame você tá jogando videogame a Tati tá jogando a Tari por aí mas eu acho que é isso foi muito 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 produtiva a sua sua presença eu queria só aproveitar uma coisa ô Tati isso não tá aqui e você pegaria um outro filhote de 60 dias ou um filhote já com 90 se fosse pegar eu não vou dar ideia porque eu não quero não quero dar trabalho pra vocês mas realmente um filhote de 90 é que a gente acha lindo né bem pequenininho e tal mas realmente assim mas eu acho que ao mesmo tempo assim essa educação dela foi terceirizada para vocês depende de onde é o 90 isso faz diferença eu sabia que ela tava recebendo os estímulos corretos tanto é que ela chegou aqui muito trabalhada já ela não mordia ela não atia ela não tinha medo de nada ela é assim até hoje eu acho que também faz parte essa análise né porque se ela tá coninhada se ela não tá coninhada o que que ela tá aprendendo porque o tempo pelo tempo sem ser um tempo de qualidade onde ela tá também não vale a pena mas a Magdalena com certeza foi um filhote bem mais fácil pegaria de 90 com certeza ou pegaria adulto porque eu acho que não é é ó essa nova moda agora né essa nova coisa que você aprendeu Tati obrigada obrigada eu acho que eu vou encerrar com a Tati e vamos às perguntas Ana você tem acesso às perguntas aí e a gente vai acho que muitas muitas perguntas já foram respondidas beijo Tati até mais gente eu não sei como que eu tiro você daqui acho que você tem que sair eu acho que eu não tenho controle sobre sua presença não ferra a minha lista de ferro eu acho que não não tenho acho que ela tem que sair é Tati você tem que pôr o X eu não consigo te expulsar vou deixar a live então beijo eu vou beijo então vamos gostaram gente tá vendo eu acho que foi super importante trazer essas essas experiências práticas de todo mundo aí que vive vidas diferentes e que pode ser a vida de vocês também a Ana separou algumas perguntas que eu soltei hoje durante a tarde também eu acho que deve ter algumas pode me falar Ana vamos lá como é eu acho que assim eu acho que a principal dúvida é a gente que tem filhote que filhote não pode sair até 60 dias né tem mais né que tem 4 é até 4 meses né chega com 60 dias são 2 meses que fica um filhote no apartamento às vezes até eu recebo assim tipo gente que tá na ah o filhote fica correndo pelo apartamento que eu faço como controlar caso queira voer móveis que é a pergunta da Juliana que também enfim talvez essa sim ó eu acho que como todas falaram aqui filhote é realmente o maior desafio assim não vai ter dificuldades eu acho que assim é um ponto que tem que tá claro vai ser mais difícil o filhote claro que a gente tem estratégias mas é como a gente falou com o Vinícius lá no começo parece que esses 2 meses até a vacinação duram 6 meses assim é é muito mais desafiador mesmo então mas o que que dá pra ser trabalhado eu acho que assim primeiro como a Tati pegar o exemplo da Tati já ensinando a ficar sozinho em pequenos ambientes e não tendo acesso a casa toda o tempo todo né é é ensinando que dá sim pra 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 ficar e ficando sozinho enquanto em alguns momentos é também saber que vai ser mais difícil usar e abusar dos brinquedos e eventualmente as escadas do prédio é super seguro? não não é super seguro mas também é dificilmente ter alguma coisa e tentar usar assim de alternativas levar em casa de parentes aquilo que a gente falou às vezes um final de semana bem aproveitado diminui aquele score de energia ali e faz com que com que dure mais tempo ali a tranquilidade né então eu acho que é um desafio sim é tem dê menos chance de erro né então recolha um pouco os mó assim livros coisas que você ama muito de preferência porque pode ser que você fique sem bastante brinquedo e bastante brinquedo ensina muito bem a brincar aproveita esse tempo e tenha tempo de qualidade e mais uma dica que eu dou real aqui aprenda a restringir os espaços sabe tente em alguns momentos em algumas horas do dia não é tadinho ai já mora num apartamento tão pequeno tadinho vai ficar só no quarto ou só não sei onde não isso não é tadinho isso faz parte da disciplina faz parte de todo o aprendizado e assim ó uma dica eu tenho há 17 anos do bordecai no apartamento é se dedique porque acho que o meu pior filhote foi quando eu trabalhava o dia inteiro e fazia faculdade à noite que eu tinha pouco tempo pra ele então assim se dediquem ao filhote senão ele destrói mesmo e foi o pior filhote que eu tive mas o adulto mais tranquilo e da paz do mundo é então assim é difícil é difícil mesmo ó deixa eu dar algumas dicas pontuais assim uns reczinhos bem bem básicos que nem a gente tava falando de sujeira né de quando como voltar sujeira da rua de passear na rua diquinha ó simples que resolve resolve pra quem tem dentro de casa também mantenha os pelos da pata deixa eu ver se eu pego pega a caiena pra mim caiena tá correndo um osso caiena vem cá mantenha ali o pelinho das patas aparados tá porque isso vai fazer tava roendo um osso aqui ó tenta manter ó eu mantenho bem curtinho tanto que você não vai ver pelo aqui mas tenta manter esses pelinhos aqui até tem um vídeo meu que fala sobre isso tá eu ensino como cortar porque quanto menos pelo aqui menos sujeira atrás da rua pra sua casa só uma uma dica simples e óbvia e física mas que às vezes se ninguém te falar você não vai fazer porque não teve essa ideia então pega uma tesourinha ou uma máquina mas ninguém tem máquina de tosas em casa né eu até tenho mas imagino que 99% das pessoas normais não tem mas pega uma tesourinha e vai com calma com cuidado pra não cortar a pele do cachorro obviamente e vai cortando sempre tá vai ter que ir cortando sempre isso ajuda bastante a não trazer sujeira de fora de casa pra da rua pra dentro de casa e também diminui escorregar só tem benefícios ó a Laura ela fez em 3 3 caixinhas a pergunta meu filhotinho de border de 3 meses acorda 5 e meia da manhã da madrugada e começa a dar um escândalo para ser solto da sacada onde dorme tem solução às vezes o escândalo até mais cedo de madrugada mesmo não atendemos mas ele não desiste tem solução? tem tem solução sim então como que 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 eu faria dá pra ter algumas tentativas né algumas estratégias uma tentar fazer com que ele durma mais tarde gastar mais energia à noite tá essa é uma estratégia outra estratégia que é estratégia olha o 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 mas tem gente que tem que preguiça de fazer que é ensinar a dormir na caixa então você coloca na caixa no seu quarto e ensina a dormir na caixa ali tá mais sob controle e você realmente não cede porque acaba que se dorme na varanda você não consegue não ceder porque vai ter reclamação de vizinho ou alguma coisa do tipo ensinar a cachorra a dormir na caixa gente a partir do momento que vocês ensinarem isso vocês vão ver a benção que é na vida de vocês vocês conseguem fazer o que vocês quiserem então claro não vai ser simplesmente colocar na caixa hoje e achar que vai vai resolver do dia pra noite tá mas ensinar o cachorro a dormir na caixa de transporte costuma porque parece que é o botão on off é tipo o que a Tati falou de apagar a luz né só que se tá na varanda às cinco e meia da manhã acende a luz né a luz natural que Deus manda então por isso que costuma acordar e de certa forma ele tem alguma recompensa se isso não tivesse sendo recompensado ele não estaria fazendo repetindo esse comportamento mas é uma recompensa que talvez não esteja no seu controle então controlar o ambiente pode resolver esse problema então o mais simples o que você pode começar a aplicar desde hoje é tentar gastar energia mais tarde eu falo principalmente quem pega filhote não deixa filhote dormir das oito depois das oito da noite cutuca acorda não deixa dormir deixa dormir só a hora que você for dormir mesmo porque aí dá uma uma estimulada no cansaço pra frente faz isso e vê se se melhora e depois conta pra gente a pergunta do carlos eu acho que foi respondida na live o cachorro sofre vivendo em apartamento pequeno mesmo saindo todo dia é eu acho que foi super super respondida o piso liso o piso liso causa mesmo displasia ó o não sei se tem muito a ver com o assunto mas a gente já tá sete e meia vamos tentar ser até mais o assunto mais o caso do apartamento ó displasia são causas multifatoriais né genética hereditária e a principal ambiental é peso obesidade nem precisa ter tanta obesidade excesso de peso cachorro pesado demais articulação vai dar ruim e não só a coxa mural vai dar ruim no cotovelo vai dar ruim no ombro vai dar ruim no joelho as pessoas estão engordando demais os cachorros então controla peso tá piso liso é ruim sim é ruim sim porque faz com que a articulação não exerça a função correta dela né sai do eixo ele é ruim se ele escorregar então assim normalmente escorrega quando tá molhado ou quando o pelo da pata tá muito grande então você pode usar artifícios pra que não escorregue mas e cachorro gordo escorrega porque ele tá carregando um peso que não foi programado pra isso tá tem uma uma entrou na caixinha aqui da 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 Ivy que nem é uma pergunta mas é um comentário que ela tem dois dos ditos piores cães pra se ter em apartamento ela tem um border poll e um beagle é e uma beagle né e são absolutamente super super felizes por quê? porque exatamente todo esse mesmo mesmo processo tá essa aqui ó é interessante ó como corrigir latinos na varanda para pessoas sentadas na área comum do condomínio ó é realmente difícil de corrigir por quê? porque é um comportamento auto recompensável né normalmente o cachorro late pra alguém da varanda né porque tem algum estímulo e ele recebe algum estímulo de volta que não tá no seu controle é mais ou menos a mesma coisa de cachorro que fica na área da frente da rua do portão é muito difícil você ter um cachorro que não lata ali porque é uma recompensa que não tá no seu controle então é precisa fazer com que ele não tenha esse hábito tá vou parar de falar um pouquinho eles tão cochichando aqui tão me atrapalhando precisa falar fazer com que eles não tenham esse hábito que não adquira esse hábito por quê? todo comportamento recompensado aumenta de frequência e de intensidade então se ele recebe alguma recompensa de volta seja a pessoa olhando gritando ou a própria recompensa de interagir com uma pessoa que tá lá fora vai ser complicado de você você controlar então o que eu faria? limitaria o espaço nas horas que tem mais gente na sacada ai tadinho não você tá corrigindo você tá construindo um comportamento a partir do momento que extinguir esse comportamento claro que eu não vou conseguir resolver esse problema em cinco minutos sem conhecer o caso exatamente mas essa seria a linha de raciocínio que eu seguiria tá? não evitar com que o erro aconteça pra que ele receba aquela recompensa de volta ó a Laís sugestão para diminuir o cheirinho que fica no apartamento não é forte como dos outros cachorros mas ainda fica a Laís é cliente nossa dona do da Zagaia do Belchior né do Belchior é ó o cheiro tem que assim acho que a maioria falou aqui que realmente não tem muito eu acho que talvez o cheiro mais intenso pelo menos o que eu sinto tá? com o cachorro dentro de casa é cachorro que pisa em xixi e sai pisando pela casa então é ter mais tapetinho higiênico ter uma mope né? ter uma mope spray pra passar o tempo todo porque porque do cachorro realmente fica fica pouco e aí tem que ver se o cheiro é do cachorro provavelmente tá relacionado ao excesso de banho se o cheiro tiver vindo do cachorro não é normal normalmente cachorro que cheira mal é cachorro que toma muito banho tá? mas se o cheiro for do ambiente provavelmente tá relacionado com aquele xixizinho que sai do tapete higiênico ou do jornalzinho que dá aquela pisadinha tá? então eu acho que a a estratégia é tentar um pouco aumentar essa área e limpar mais com com limpadores específicos pra cães que ajudam muito tá? esses limpadores enzimáticos que são específicos pra cães ajudam muito a serem mais eficientes do que um um pinho sol normal aí de supermercado tá? ele neutraliza o cheiro é são neutralizadores de odores a pergunta da Polly que é bem legal vou sair do remoto para o presencial estamos um grude como ajudar minha borderless ó é super importante aí vai a dica que o Vinícius deu que é o que eu recomendo pra você faça de pequenos momentos dela sozinha não é porque você tá em casa que ela precisa ficar o tempo todo com você então comece já introduzir momentos sozinha momentos que ela fique sozinha tá? mesmo com você em casa seja ou pra levar o lixo ou pra você estar num cômodo e ela estar em outro tá? começa a acordar esse cortão umbilical e sentadinho né? entendendo que você tá construindo outra dica que a Tati colocou aqui faz da sua ausência um presente então quando você for sair dê algo de maravilhoso pra ela tá? e não dê esse maravilhoso enquanto você tá presente você vai dar uma orelha por exemplo não dê quando você estiver junto só dê quando você vai sair pra ser o presente que ela recebe quando você sai e comece com pequenos períodos então já começa desde já vai almoçar fora deixa sozinha vai levar o lixo deixa sozinha vai pra um cômodo deixa sozinha vai ter uma reunião muda de cômodo e deixa sozinha e aí vai aumentando cada vez mais você vai construindo isso e quando voltar gente lembrar de não fazer da sua do seu retorno a sua saída não pode ser dramática não pode ser ai mamãe vai embora você vai ficar bem você vai sobreviver não pode ser dramática e a sua chegada não pode ser dramática porque não pode ser o momento mais feliz do dia dela quando você chega porque isso gera uma ansiedade muito grande no cachorro então você chegar e tipo oi tudo bem e tal nossa que absurdo quanta frieza não consigo fazer isso tem que conseguir não é frieza é só tratar cachorro como ele realmente deve ser tratado e não é tratar mal é tratar pensando no bem estar dele não no seu por mais que você esteja morrendo de saudade você queira muito fazer daquele momento daquele encontro um acontecimento mas você tem controle daquele encontro o cachorro não então você vai gerar uma ansiedade no cachorro de uma coisa que ele não tem controle a sua ansiedade você controla se você sabe que você só vai chegar em casa sete horas da noite você vai começar a ficar ansiosa um pouquinho mais perto daquilo então quando você chegar principalmente nesse processo de treinamento não faça da sua chegada algo espetacular simplesmente chegue como se nada tivesse acontecido como se fosse a coisa mais normal do mundo porque não é isso que a gente quer quer que você saia e volte e seja de fato a coisa mais normal do mundo o Bernardo falou que o border dele pegou capato na rua mas já foram tomados os devidos cuidados é necessário detetizar o apartamento eu acredito que não eu acho que se o cachorro está bravectado aí da vida alguma coisa assim não precisa despanica acontece a não ser que você veja carrapato subindo pela parede alguma coisa do tipo mas dificilmente primeiro o carrapato ele não gosta do seu apartamento o carrapato gosta de cachorro né então se ele não encontra no seu cachorro o alimento porque o seu cachorro está tratado ele não vai querer ficar no seu apartamento aquele que estava pôr no seu cachorro tomou picou tomou remédio morreu dificilmente vai construir um ciclo eu acho muito muito difícil realmente precisar a não serem infestações importantes você está vendo subindo pela parede mas é é bem raro e acho que podemos encerrar com essa aqui da Laís também é formas de gastar energia para ele ficar tranquilo e feliz ainda em espaços pequenos que ela pode fazer eu acho que assim lembrando que energia é tanto física quanto mental né uma coisa que eu sempre falo às vezes você está assistindo uma aula uma palestra você está ali seis horas sentado parado e você era uma palestra super importante você volta exausto porque trabalhou a mente né então é aproveita para treinar para fazer os truques aproveita para ensinar os brinquedos mais complexos é a principal forma os brinquedos interativos né e dos mais variados possíveis ensina o cachorro a roer é uma super forma de gastar energia parado ensinar o cachorro a roer que nem a Caena está aqui estava querendo sair estava agitada aí o que ela foi fazer não dá para sair foi roer é uma forma de gastar energia parada porque ela sabe isso ela tem isso no repertório então é muito importante ensinar os cachorros a brincarem das mais variadas maneiras para ter um repertório grande para conseguir utilizar daquelas ferramentas né que são os brinquedos nas horas mais é nos momentos mais oportunos e aí tem as outras coisas que vai da criatividade que o Vinícius falou vai na escadaria do prédio não tem muito jeito se é negócio de energia física mesmo a célula muscular está cheia de glicogênio ali precisando queimar não tem muito que escapar aí é ou escadaria do prédio ou ir na casa de alguém né ou passar um final de semana em algum lugar que seja seguro de forma sanitária né que seja sanitariamente seguro mas é usar um pouquinho a cabeça sabendo que esses dois meses vão demorar para passar mas eles vão passar vocês vão sobreviver vai sobreviver você vai sair dali outra pessoa vai sair dali com uma criatividade muito maior vai sair dali aprendendo a fazer concessões né aprendendo a ter mais disciplina porque o que eu falo cachorro de apartamento costumam ser mais educados porque não tem como não educar direito porque se você mima demais ou faz as coisas que ou tem excesso de tadismo né de tadinho e etc não vai dar certo e as relações são muito 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 mais intensas gente são sete e quarenta estamos a uma hora e quarenta falando falando aqui e eu acho que foi muito bom eu acho que foi muito enriquecedora sim a live vai ficar gravada tá no youtube também no youtube não sei se foi tão rica eu deixei ligado eu acho que captou o áudio aqui não deu para ver o rosto das pessoas mas espero que tem tem pergunta aí no youtube mas qual o valor aproximado de um border collie só para ver se isso eu acho que a maioria foi foi só falando eu há seis anos fui pai de um border collie de primeira viagem apanhei muito hoje é elétrico e quase não dorme hiper articulador é tá vendo depois de seis anos mesmo então talvez foi hiper estimulado enfim né é difícil a gente conseguir responder assim entender né o real problema é mas obrigada pela sua participação Alan eu estou olhando para lá porque eu estou lendo o youtube está ali tá por isso que eu estou eu estou lendo ali é olha lá mas hoje mora no apartamento e precisa sair muito cedo andar e correr mais de uma hora é um estilo de vida isso isso border collie é muito mais que um cachorro é um estilo de vida você tem que estar disposto você tem que estar disposto a ter uma vida com border collie quando você aprende a viver você não quer outra tanto que o número de segundos border collies e terceiros e a Tati mesmo é uma né que ela não pode ter mais ela convence os coleguinha convence os familiares convence vai vai ferrado você espera da Ana é mas até respondendo aquela pessoa que falou que eu tenho que sair todo dia com o meu cachorro morando aqui também tem né tem né com qualquer cachorro mesmo não morando em apartamento é isso e essa questão porque sair não é só espaço sair é um momento de convite social momento de interação momento de enriquecimento ambiental sabe tem e essa questão da educação é assim é fácil de ver cachorro pequeno porque pode em apartamento né é mal educado que late para todo mundo é é que eu acho que a gente falou assim tem mais gente que o cachorro pequeno incomoda mais do que os border collies né porque eu acho que é muito comum gente amei estar com vocês é eu queria já definir o tema da próxima live mas eu vou jogar mas eu acho que eu já sei vamos falar um tema bem mais light bem mais menos complexo cores de border collie o que vocês acham eu vou botar um post amanhã e vocês me falam que se vocês vão querer falar falar sobre esse assunto nem vou enraizar tanto na genética porque se não começa a falar das ervilhas de Mendel fica todo mundo doido mas vamos pelo menos aprender a falar os nomes certos e identificar as cores de border collie combinado eu vou tentar ver se eu consigo uns apetrechos aqui para a gente conseguir colocar umas fotos que eu não sei se eu vou conseguir mas eu vou tentar porque eu estou me empenhando nesse mundo blogadístico mas eu acho que vai ser esse eu vou fazer um post amanhã e eu quero que vocês comentem tá para ver se vocês querem gente beijos obrigada compartilhem essa live para quem não assistiu compartilhem nos stories momento print cadê Caena cadê Caena Caena tá ocupada ruim no caso momento print pego a caia na cara de bota beijos vamos vamos só trabalho você nega se comportando muito